Deus disse, em Lucas 6, 38, dai você e vos adados, vamos dizer recalcados Raço, 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 é bumar na pinaca, raço, 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 é tipo vocês são pedreiros Raço, 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 importante é nos roubar, raço, 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 só queremos trabalhar O galo cantou na madrugada, hora de meter o pé na sarda, piquei, piquei, missa quebrada Já marquei o primeiro passo, Deus ajuda quem madruga, por isso sempre corro no raço Outra língua chamei violo, o homem é aquele que vai a luta, para comer o pão ou o bolo Também quero estar no quilamba, tô cansado de viver no bairro, nesse raço Vou ter o meu carro nessa sarda do sucesso, com meu tropa rapidinha, nos toca machado e na navia O raço aquele de todos os dias, com um pato comecei o dia Vou se tchando e o bota-miro, esse pato tá na vossa posse Com esse raço vou me contentar, não vou pensar roubar e matar Aqui a dança não é do camboa, quebrada chegou pra vir mostrar Que o Kudur agora está cuia, levante de lá, vem cá dançar Deixa lá a pobreza passar, Paulo Fernandes tá confirmado 99 é uma placa, com tatareja não estragou nada Brinca em Vardinho e a mamãe meure Che! Tá batutea, hein? Brinca mais! Tá batutea, hein? Brinca mais! Brinca mais! Brinca mais! Todos os dias tô sempre no raço Você não sabe o que eu penso que eu faço E feira não volto pra ti Pelos meus filhos eu tô a buli Não vou mentir, o ícobreta tá aqui Desca o IC que vende no tiquim Luto pra me dar, me deu na mesa Sempre cheia na minha dispensa Quem cê é meia, olho sempre bença Tá aí sempre saudado Boa medida e bem arrecadada É o irmão, não julga ninguém Faz aquilo tudo que convém Raço, raço, raço É bumar na pinaca Raço, raço, raço É tipo você ser pedreiro Raço, raço, raço Importante é não roubar Raço, raço, raço Só queremos trabalhar Raço, raço, raço Doce o ouro como pão Ahhhh Betão O dono, o dono tem pena Ya É só pra saberem Que aqui das tropas E todas só tem uma consequência Deixa Vinda da deligüeça Só Igual apareça em casa Cadê me fui sepumbar Na pinaca Mas afinal Tem aí dois turnos de dia Trabalha, noite e sanga Tudo, meu Deus Pony foi para o mundo Mas o povo não quero parar Pro custódio também tá roubar Passamos fome E só aguardamos defensa Tipo se eu sou jogamos É impossível tá partir pro ataque Ataca Liga Krishna Threat Qualidade infinita Raço, raço, raço É bumar na pinaca Raço, raço, raço É tipo vocês são pedreiros Raço, raço, raço Importante é não roubar Raço, raço, raço Só queremos trabalhar Raço, raço, raço É do seu giúdo, tá múmt going Raço, raço, raço Na Explain Obrigado.